Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Seed, hoje jogando aí com a TORN. Olha, já começamos desse jeito no novo mapa Outback, agora na oficial, sem test server, sem nada. Não espero um desempenho muito bom não, fiquei um tempo sem jogar, agora o que acontece? Enquanto eu vou jogando aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha no bigode e a gente vai trocando uma ideia sobre vários assuntos enquanto isso. Desde que tá tudo certo aí pra sair o meu amuleto, na verdade, mano, meu amuleto eu já sei dele, vai fazer, sei lá, muito tempo. Mas aí quando começou a se aproximar, arte aprovado, ó, tudo certo, data, embargo, não sei o que, aí já veio junto os strikes do meu canal, aí já bateu uma bad trip gigantesca, mano. Entrei numa crisezinha show aqui, emocional, chat, desculpa. Além do que, né, você vê o impacto que esses strikes tiveram no canal. Os meus vídeos antes ali, um pouquinho antes, não muito tempo, mas sei lá, coisa tipo de um pouquinho, uma semana antes do, do, dos strikes, meus vídeos batiam um alcance de 200 mil pessoas, né. Apesar de eu ter 2.4 milhões de inscritos, não é todo mundo que recebe esses vídeos, né, são inscritos de muito tempo. O YouTube organizou o algoritmo, ele mandava pra aí 200 mil pessoas, se fosse Rainbow um pouquinho mais, entre 30 e tal. Agora, meus vídeos estão alcançando 30 mil pessoas. É foda. O impacto, o impacto do bagulho foi embaçado, foi bem mais embaçado do que eu esperava, né. A gente sabia que não ia ser, que não ia ser boi, que eu sabia que ia ter que passar por uma barra. Mas foi uma barra daquelas, hein, mano. Vocês já sabem como funciona a Torne, né, eu não preciso explicar, eu não sou mais esse canal do YouTube. Mas, enfim, por conta disso aí, peço com todo o amor e carinho, você... Ai, mano, mudaram esse mapa, gente. Caralho, eu não faço ideia do que tá acontecendo, que coisa louca. É, pra mim é muito importante que você deixe aquele like exótico, né, nervoso, visto pelo scanner. Tem um drone por aqui. Tem um drone mutado ali, a gente tá sem o maluquinho lá. Então, assim, é muito importante para mim, senhores, que vocês... Que você deixe seu like, um comentáriozinho, pra mostrar pro YouTube que é engajamento. Se você recebeu esse vídeo, é porque você gosta de mim, tá ligado? Bastante. Porque... Definitivamente quem não gosta não vai receber. Caralho, que mapa esquisito, mano. Meu Deus do céu. Essa bomba aqui... Pra matar, ela não é muito boa não, viu? Porque ela demora muito. Mas, mano, pra identificar onde os caras estão, é braba, viu, mano? A arma da Thorne, pro outro lado, é braba, hein? Porra. Parabéns aí, rapaziada. Ai, eu não arrumei a HUD, burrão. Algumas coisas dessa HUD. Eu sei, o pessoal tá criticando pra caramba essa HUD bizarra. Até bom que eu não desativei ainda. Dá pra arrumar, deixar ela mais clean. Mas eu gostei de algumas coisas dela. Eu vou tirar pra facilitar pra fazer thumb depois. Mas eu não odiei a HUD, não, viu? Sei que o pessoal odiou pra caramba a HUD. A galera odiou, assim. O pessoal tá amando... Mas eu não odiei tanto, não. Aliás, eu não só não odiei como tem alguns elementos dela que eu achei que ficaram bem... Ai, que azar, velho. Tava aberto ali, eu não sabia, velho. Acho que agora o Fuse, inclusive, ele passa a parede reforçada, né? Alguma coisa assim. Ai, time, não dá essa entregadona. Já não basta eu, velho. Nossa, que ba... Não matou, deitou. Não, nem matou. Caraca, uma louca de ping, velho. Não era possível. Mano, o Battle Eye... Eu tô cobrindo, mas olha aqui o Battle Eye. Moleque, está sim, viu? Está sim o Battle Eye nesses dias. Está uma loucura. Mas enfim, manos. Essa season, pra quem não sabe, aí saiu o meu chaveiro, né? No Rainbow Six Siege. Hoje, eu estou bem feliz. Eu vou jogar de torne, né? Esse é o objetivo do vídeo. Eu já coloquei em todas as minhas armas. Ai, que... Tô bem feliz, manos. Pra você que ainda não sabe, é só... Una cagada, El Mapa. Tá bravo. Pra quem não sabe, pra você ter o meu chaveiro, é só você ser subscriber lá na minha Switch. Trish. Trish. A rocinha, né? O link tá sempre aí na descrição. E aí você já vai ter que vincular a conta. Qualquer coisa, vai lá, manda exclamação amuleto lá no chat, que aparecem as inscrições direitinho. Você pode pegar o meu charme, certo? Mas enfim, como eu tava falando, então teve esse intervalo aí, esse chivão de, pô, vai sair o chaveiro do Patif, que eu dei uma seguradinha, né? Aí veio esse strike, aí eu fiquei tristão. Ó, isso aqui dá pra fazer uma play legal. Você coloca um ali, fica aqui assim, ó. E quando ele faz... É isso que eu vou fazer agora, inclusive. Mas enfim, manos, na medida do possível aí... Não, aí beleza, né? Aí veio esse bagulho do strike, eu fiquei tristão, desanimadão, mó... Mano, aquele clima terrível, né? Foi se criando um clima terrível. Mas tudo bem, passou. A vida seguiu, certo? Gente, que mapa esquisito. Ah, vai entrar a cara aqui, certeza, mano. E... Eu tenho mais uma bombinha ou acabou? Acabou. E aí, chat? Eu vou tentar umas play... Essa bomba comba muito bem com a Grismoth, dá ela. Fica de jeito. Enfim, manos, e aí nisso, tipo, já tava... Eu falei, mano, eu fiquei sabendo do chaveiro, mano, tava desanimado pra tudo. Aí eu falei, velho, quer saber? Eu vou dar uma seguradona show. Sem pressa, sem pressão. Sem nervosismo, sem ansiedade. Tem uns caras pingados, eles tão pra lá, mano. Enfim, manos. E aí, então, foi meio que isso, tá ligado? E aí, eu falei, mano, eu vou guardar todas as minhas energias o máximo possível e minha vontade de jogar Rainbow Six pra quando sair meu amuletinho, pra eu voltar a produzir um conteúdo fixo. Infelizmente, aí é uma season polêmica, a season que sai meu amuleto, né? Fico triste com isso, mas eu acredito, eu tô acreditando fiamente, assim, num 2022 do Rainbow Six, que tem um foco um pouco mais no jogador casual. Eu acho que o competitivo tá em boas mãos, assim, tá sendo muito bem cuidado o competitivo do Rainbow Six. Eu acredito realmente que a experiência do jogador, do jogador comum, do cara da ranked, do cara da casual, e essa experiência precisa melhorar, mas eu tô numa expectativa bem positiva. Essa atualização, eu sinto que foi uma evolução pro jogo, mesmo com o pessoal reclamando da HUD, por exemplo, tá tendo uns bugsinho do som. É, não é nada que seja, tipo, impossível de resolver. Porra, mano, bem onde eu queria essa briga não vai rolar, né, pelo jeito. Nem fudendo. Onde ele está se Tá lá, moleque. Vamos. Chama a nucleotizão do Patifon. Cadê você? Cadê? Tá bom. Foi um bom round. Foi um bom round de Thorne aí. Brilhando de Thorne. Fala dele, velho! Eu tô lento. Eu tô lento no Rainbow. Eu tô lento, velho. Os caras tão jogando muito mais que eu. Mas tudo bem. De novo, mano. Ainda assim, tá sendo uma season. Eu tô jogando mais casualzona. Nem puxei ranked, nem nada. E nem tenho plano de puxar. Eu ganhei um chaveiro no Rainbow Six só jogando casual. Eu tô zero pressão, tchate. Zero. É isso, mano. Deixa os caras falar, né, mano. Mas, mano, eu tô me divertindo, por incrível que pareça. É óbvio que eu tenho uma noção de jogo. Eu entendo aí hoje uma necessidade que o Rainbow Six precisa... A gente precisa... A Ubisoft precisa dar um jeito de arrumar isso pra novos jogadores, pra galera ter uma experiência mais agradável com o jogo, sim. Mas eu acredito piamente que a gente... Que em breve teremos novidades boas com relação a isso, tá ligado? Eu acredito mesmo, tchate. Acredito que 2022, é o que dizem. Com a entrada do TDM, com esse tipo de coisa. Eu acho que o Rainbow tende a melhorar no sentido de receber novos jogadores, novos usuários. Eu tenho um monte de ideia louca. Eu queria muito sentar um dia com um time de desenvolvimento da Ubisoft pra trocar ideia sobre as paradas. Porque eu acho que, mano, eu sempre digo isso. Toda vez... Ah, Pati, você parou de jogar... Mano, eu acho que eu nunca vou parar de jogar R6. R6 é único. R6 é um jogo de tiro que, mano... Que não tem igual, tá? Mano, e hoje a gente tá aí. A gente tá vivendo, mano, o ápice do cenário competitivo de jogos de tiro. Aquela competição que antigamente era só COD e BF. Mano, hoje a gente tá com COD novo, BF novo e Halo novo. E o Rainbow tá ali, tá ligado? O Rainbow é um jogo a sempre ser considerado. As mecânicas do Rainbow são únicas. O formato que o Rainbow funciona é único. É um jogo que... Que o tempo... O tempo passou e eu sofri calado, sabe? Não deu pra tirar ele do pensamento. E, mano... Mas, positivamente, eu acho que, mano, que é um jogo que... Com ajustes que... Parece que a Ubisoft tá disposta a fazer. Eu não sei até onde. Eu não sei até onde eles estão meio que perdidos nesse desenvolvimento, né? A gente nunca sabe exatamente o que... O que passa no desenvolvimento de um jogo, né? Eu não quero... Eu não quero essa agenda, não. Eu tô quebrando aqui só pra... Só pra fazer um barulhinho. Porque... Eu tô de boa aça de fazer isso aqui. Porque os caras devem estar tudo por fora aqui. Eu não queria tretar, não. Eu nem sei como é que tá o record de essa arma. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo aqui. Correu. 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 Ai, o cara tava cravado na porta, mano, que azar, né? Hum, esse Glass aí, olha, vai Glass, deitou, né? Deitou, deitou, mas não matou Tinha que ter subido um pouquinho a mira esse Glass aí, mas tá bom Ô, tô tentando, tô tentando, tá sendo um bom jogo, inclusive, pra mim, né? Não posso negar, mas atacar é um pouquinho mais chato, né? Defender é um pouquinho mais tranquilo Pior que ele tá, parece que num Red Glitch Nossa, que cagada, sim! Nossa, mas que balinha cagada Enfim, eu prometo que pro próximo vídeo aí eu arrumo a HUD, tá? É bom, pelo menos eu fiz um jogo com a HUD, mas eu não tenho, mano, assim, de novo Da lista de problemas, eu acho que a HUD foi um dos poucos Eu acho que a HUD foi uma evolução, principalmente na questão de personalização e tudo mais Eu gosto do que... Caralho Vai, amigão, brilho Ih, que azar, hein, mano? Tinha que ter jogado de lado de fora Ih, caralho, o maluco manja dos... Manja das janelas do mapa, né? Os caras vão só tirar a cara agora Não vou entregar essa aqui ou não Que isso, mano? Esse maluco é bom, velho É um bom glass, hein? Nossa, faltava dois, né? O último não daria a cara jamais Já até recuou ali, ó Nossa, se esse maluco tivesse tomado uma bala na cabeça Ia ser um ângulo incrível Ia ser incrível ver esse ângulo da treta Mas, enfim, então assim Ainda não acho que essa é a season perfeita A melhor parte dessa season é o meu charme Mas eu tô me divertindo Isso é bom Tô jogando sem pressão de jogar ranked Quero voltar a pegar aí o ritmo do jogo Voltar a pegar mira, sabe? Voltar a pegar... Voltar a pegar mais tesãozinho, assim O meu tesão... Eu sempre jogo Rainbow quando eu tô com tesãozinho Com vontade de jogar Rainbow Six Não força a parada E a vontade que eu tava, como eu falei Eu segurei e falei, mano, eu vou esperar chegar Um momento certo E o momento certo chegou Que é agora e eu tô com vontade E tá da hora E isso é a parte boa, né? Foi quando esse vídeo sair Se os meus planos estiverem corretos Eu estarei... Eu vou estar... Vai ter rolado as finais do Brasileirão O PSOV me convidou pra ir lá Eu fui... Eu vou assistir Talvez eu transmita de lá Eu não sei se vai ter tudo certo, assim Eu tô torcendo pra que sim Enfim Vai ser de veras interessante esse final de semana Se depois vocês quiserem colar na transmissão lá E mandar que horas o Pai Tiff joga É sempre bem-vindo E... Mano E é isso aí, rapaziada Salve, salve Que o bagulho é louco Vamos jogar... Beleza Mas é bom que chama Ela Milp E foi a doze da Ela Que matou o Mr. David Pois é Isso mesmo Matou o top 1 do time dos caras Tá bom Eu que não vou reclamar, né não? Enfim, manos É isso Eu acho que eu dei melhor o meu feedback Honesto e responsivo E... É isso aí, tá ligado? E peguem o chaveiro do Pai Tiff E comprem a Valk da Faze Certo? É isso Porque o combo Valk da Faze Com o chaveiro do Pai Tiff, velho Dizem, tá? Dizem por aí que... Zero erros Zero erros Ah, não sei onde é o bombe Porra, mas eu podia aproveitar esse... Os caras tão se matando muito no time de lá, velho O que tá acontecendo, mano? O cara pensou que o maluco tava sozinho Bom, dá ali, né? Que isso, velho? O maluco xingando o outro ali de... De graçaço Deve ser por causa dos TK, né? Mas chama a bomba, matamos o último Não deu pra entender Não deu pra entender Rolou dois TK ali, mano Os caras... Ali... Tá se... Como é que é? Tá se... Tá se fazendo um clima terrível Como é que é aquela frase? Tá se formando um clima terrível Gente, eu usei o final de semana inteiro No campeonato de COD e não lembro Tá, tá... Tá se instaurando um clima terrível Não é instaurando, mano Ninguém fala instaurando Gente, eu não sei Eu esqueci total Mas tudo bem Eu tô jogando bastante de Ash Deu pra perceber, né? O boneco tá legal Como sempre Ah, eles colocaram Mesclar skin também Tá lindo E meus... Ah, meu quadrinho da Ash Não tá bonito, hein, mano Preciso arrumar o meu retrato da Ash Porque agora tem retrato Ah, Ubisoft Retrato, Ubisoft Assim, é bom porque tem mais cosméticos Pra gente ganhar, tá? Isso é algo bom Mas retrato? Ah, retrato Podia ser um boneco 3D Agora, mano Minha skin Ou minha IK tá linda, mano A minha IK Ela tá com o corpo da Elite Cabeça daquele boneco de pano Ai, tá tão legal Eu queria jogar Eu queria ver Eu queria ver meu boneco, mano Olha, o Prince of Night É um sucesso, mano Tu compra lá o Chapolin Tu fica olhando pro Chapolin A partida inteira Aqui, meu irmão Você não olha pro seu boneco nunca Só quando você morre Ah, porra Aí é triste, né? Pô, Ubisoft Vocês tem que repensar isso aí Vamos deixar o Rainbow Six Terceira pessoa Brinks? Você é louco, tio? Tô brincando, pessoal Calma lá Calma lá Ai, Patif Brincadeiras tem limites Ai, Patif Ai, Patif Bola Ai, ai É foda, né, manos? É foda, é foda Enfim, tá gostoso Eu tô jogando com uma frequenciazinha Ok Tá ligado? Ontem eu joguei aí umas três horinhas Tranquilo E é bom Daqui a... E eu não tô fazendo live, né? Esses dias Tô jogando off-stream, né? Então... O maior sinal de que eu tô ok com o game É quando eu jogo off-stream Assim mesmo, né? Eu gosto da massa Cê é louco E... Eu tô gostando Tô me divertindo Dá uma risadinha Conversa com o pessoal do chat A gente não marcou o bomb de novo Mas que pepino, né, mano? Deixa eu dar um pingzinho aqui Só pra eu ter noção Porque... Deixa eu também pegar o hábito De controlar o recoil melhor nesse jogo Eu tô sem hábito De controlar o recoil Vê se pode Esse foi meu drone, né? Que foi de base aqui Foi Confesso que tive medo Você colocou a bomb Vou dar as fotos, mano E esse drag, hein? Nossa, o cara tá no mesmo lugar Safado Ganhamos, velho O time de lá desconcentrou muito Patifão mandou aquela sete kill nervosa E ele enrolou, hein? Nossa, ele perdeu muito o timing dessa bala Caralho, que sorte Eu dei senhoras e senhores Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Vai ter mais gostoso, né? Não foi gostosa dessa partida? Foi legal, porra Casualzinho é legal por isso aí, ó 20 minutinhos é uma bela partida GG parte de melhor no mundo Não tem como Salve Ó, cai Seja só Agora que eu vou fazer junto no meu time Aí me quebrou Aí me quebrou Senhoras e senhores Um beijo É nóis, tamo junto Se gostou, deixa o seu like Eu preciso, tá? Meu alcance morreu É nóis, tamo junto Até a próxima E tchau